Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com a questão de número 27 da prova de 2003 da ESPCEX. Considere os processos abaixo. Então, nós temos ali três processos e sobre esses processos são feitas as seguintes afirmações. Então, a primeira diz que X é exotérmico no sentido água e gelo. Então, no X tem gelo virando água e água virando gelo, né? O que a gente sabe? Que do estado sólido para o líquido e para o gasoso, todas essas transformações são endotérmicas, ou seja, se processam com a absorção de calor. Agora, o caminho contrário de gasoso para líquido e de líquido para sólido vem ser exotérmico, ou seja, se processa com a liberação de calor. Então, isso é a primeira coisa que o candidato precisa saber. E identificar que quando ele diz que no sentido de água para gelo, você tem uma mudança chamada de solidificação, que é de líquido para sólido. Então, se de líquido para sólido é exotérmico, então de água para gelo é exotérmico e a afirmação de número 1 está correta, né? Inclusive, isso faria com que eu pudesse eliminar a letra C e a letra E como alternativa potencial para marcar. Bom, vamos à afirmação de número 2. Ele diz que Y pode ocorrer por ação da chuva ácida. O que a gente sabe sobre chuva ácida? Que os ácidos principais que causam esse problema ambiental vem ser o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Observe que o Y pode ocorrer justamente por ação da chuva ácida. Então, isso daqui estaria correto porque nós teríamos o mármore que é o carbonato de cálcio, né? Então, estou colocando aqui. E se eu tiver, dentre os dois ácidos, o ácido sulfúrico, eu teria uma reação de dupla troca, onde eu teria o cátion do carbonato de cálcio, né? Junto com o ânion sulfato do ácido. Então, eu teria a formação de sulfato de cálcio. E adivinha? H2CO3. Que, por sua vez, iria se converter em água mais dióxido de carbono, tá? Então, essa reação aqui, ela é famosa quando a gente estuda chuva ácida. E nós teremos, no caso, esse ácido sulfúrico em contato com o carbonato de cálcio, formando um outro sal, né? Que é o sulfato de cálcio, que está aqui como gesso, né? E liberando água e dióxido de carbono. Tendo em vista que, inicialmente, seria formado o ácido carbônico, só que como ele é instável, ele se converteria em água e dióxido de carbono, tá? Então, assim, o carbonato de cálcio, ele é um sal famoso, né? Ele é um sal com características alcalinas, né? Tendo em vista que ele apresenta um cátion de origem de base forte e um ácido fraco, né? Que é o grupo carbonato. Tranquilo? Bom, então, a afirmação 2 está correta, beleza? Então, aqui o cara precisa estar por dentro da chuva ácida, conhecer essas reações, identificar as características de cada reagente, tá bom? Então, vamos lá. 3. Ele diz que Y é um fenômeno puramente físico. Gente, um fenômeno puramente físico, a gente sabe, né? Que, no caso, seria a transformação física. Eu não tenho alteração da substância. Eu teria, por exemplo, a alteração do estado físico. Porque eu tenho uma reação química, beleza? Então, um fenômeno puramente físico, como eu estava falando para vocês, é quando eu tenho uma alteração do estado físico, né? No caso. Mas a substância é a mesma. Por exemplo, água no estado sólido, que é o gelo, virando água no estado líquido. Aquilo ali é um fenômeno físico, porque eu tenho água antes e água depois, só não dei o estado físico. Agora, no caso, o Y é uma reação química. Então, Y é um fenômeno puramente o quê? Químico, tá? Então, por isso que a 3 ficou errada. Agora, a afirmação 4, né? Eu já coloquei aqui as substâncias. Nós temos o quê? Que Z é uma reação de decomposição. O Z, ele está errado, né? Então, eu coloquei aqui as substâncias para vocês. E aí, nós teríamos essa reação aqui, ó. Agora, eu vou ter que escrever a reação, que é justamente essa daqui. Aí, eu deveria balancear, né? E aí, está passando um card aqui em cima, para quem não sabe balancear a equação. Então, essa reação é do tipo A mais B, formando AB, que a gente chama de reação de síntese ou adição. Quando ele diz que é de decomposição, a decomposição é rigorosamente o contrário do que eu mostrei para vocês, tá? A decomposição seria, se eu pegasse isso daqui e passasse para a esquerda, e o que está do lado esquerdo passasse para a direita. Aí, eu teria AB virando A mais B, sacou? Então, a Z está errada, porque é uma reação de síntese. Então, nós teríamos como correta a afirmação 1 e 2, e a letra A é o que eu marco. Tranquilo? Bom, então, é só isso, galera. Desculpa aí pela confusão aqui na hora de olhar, é que eu estou meio sonolento. Mas, de coração, espero que eu possa ter ajudado, tá? Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, vai ficar por dentro de todas as atualizações. E, se você puder, compartilhei para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. E, se você puder, compartilhei para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. E, se você puder, compartilhei para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Obrigado.